Abrimos o programa mostrando que ser sustentável é muito mais acessível do que você imagina. A repórter Cisa Soriano visitou a casa da psicanalista Ana Turriani para uma conversa sobre experiências de sustentabilidade e consumo consciente. Vamos ver. Esse daqui é uma mistura de álcool com cravo, então você deixa um punhadinho de cravo de molho no álcool e aí você coloca no borrifador e daí pra trotar mofo. O que eu vou entendendo como consumo consciente, mais do que uma obrigatoriedade por isso ou por aquilo, é uma espécie de posicionamento ético. Então, assim, não é... Às vezes a ideia do consumo consciente leva as pessoas a pensarem que é um consumo restrito. Ai, então eu não posso mais fazer nada. Ai, eu não posso mais... Ai, que horror, eu não posso comprar o que eu gosto. Não tem a ver com você deixar de fazer o que você gosta, mas com você parar pra pensar se o que você gosta não fere a existência de uma outra coisa. Então, aqui a gente tem os lixos que a gente vai acumulando durante o dia, né? Enfim, lixo, casca de ovo, resto de ralinho de pia, pimentão. No nosso caso, a gente tem essa possibilidade de ter acesso à terra, né? Então, a gente joga direto aqui, a gente tem um buraco aqui embaixo. Então, em geral, a gente vai depositando aqui durante o dia, por exemplo, né? Agora, sei lá, estamos cozinhando, vai depositando ali. Porque você acaba reduzindo, assim, a gente, uma família, um casal convencional produz uma média de um litro de lixo orgânico por dia, né? Então, assim, no mês são 30 litros de lixo. Pensa num galão, né? De água. Então, é uma economia, imagina todas as casas economizando 30 litros de lixo no rio, né? É muito lixo. Pensa muito na questão das águas, né? Então, como ser menos poluente possível. Acho que essa é a principal pauta. São duas, né? Tanto a ideia dos testes animais. Então, a gente não usa em casa produtos que sejam testados em animais. A gente procura ter essa relação com qual é o produto que a gente poderia despejar direto na nossa terra. Então, por exemplo, muitas vezes a gente lava a louça com um balde embaixo. E a gente pode usar essa água do balde pra descarga ou mesmo pra rega. Então, em período de seca, a gente faz bastante isso porque é um jeito de você reutilizar a água. Pra lavar roupa, você pode usar vinagre e bicarbonato de sódio. Dá pra qualquer pessoa fazer isso. Ela pode fazer pouco a pouco. Ela não precisa lavar toda a roupa dela com sabão, com vinagre. Ela pode pegar as roupas e fazer uma separação que reduza um pouco o uso. Geladeira. A gente consome praticamente quase tudo que a gente compra. A gente compra em feira ou compra em supermercados orgânicos mais de economia solidária. Aqui eu tenho fermento, né? Então, eu faço o meu próprio fermento de pão, que é o levian, o levain, que a gente faz o nosso próprio pão. Então, é muito simples de produzir. A gente faz bastante geleia, então a gente procura reaproveitar também as frutas. Geléia de abuticaba. Então, aqui tem o café colhido, por exemplo, da casa da minha mãe, que mora no interior. Então, ó. Ó, isso daqui é da minha avó. Camisa de linha que meus avós usavam. Esse vestido aqui, eu tenho ele há uns 17 anos pra mais. Praticamente, é, a maior parte das coisas são dadas. Muita coisa ganha. Minha sogra que me deu. Quando a gente vai falar de consumo consciente, né? A gente tá falando de algo que vem na função não de aumentar a opressão. Ah, não posso, isso não posso, é mais libertação, né? Olha, observa o quanto você desperdiça de dinheiro, o quanto você gasta equivocadamente pra tentar alcançar um status, pra tentar se adequar a regras. E você prejudica a sua economia. Porque no final você tem que trabalhar muito mais pra conseguir bancar o que é comprar todo o artefato de limpezas que se propõe que uma pessoa tenha que usar. Quando, na realidade, o vinagre resolve. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente!